Nós agora Pai te agradecemos pelo sábado que passou, a noite está chegando, obrigado Senhor, sobrevivemos a mais um dia, tu esteve conosco, por isso nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós cremos Senhor, que o Senhor já nos deu vitória nesta noite, muito obrigado por tudo, Senhor, nós colocamos nossa vida em tuas mãos e agradecemos porque nossa família foi guardada, nossa casa foi e está sendo guardada e sobre nós repousa a mão do Senhor em nome de Jesus.